Momento Agro com Gustavo Ribas Neto Recentemente a Irlanda, com problemas da vaca louca, perde mercado para as exportações mundiais da carne bovina. Bom, agora é a vez da Alemanha que um surto em um frigorífico por lá subiu para 1.029 pessoas infectadas nesse frigorífico. Lembrando a todos que recentemente o pessoal da Europa vinha questionando a questão sanitária do Brasil. Dizendo que por aqui a gente não teria segurança nos nossos frigoríficos. Será que é aqui o problema? Será que o problema é por lá? Ou nós estamos em uma guerra de Marte e uma guerra sanitária frente à alimentação do mundo? Você acompanhou Momento Agro com Gustavo Ribas Neto.